Lançamento à frente, Cristiano, deu bom tempo de corpo, ganhou o lance, a bola sobra com o Cazu dentro da área, invadiu o pé na cunhota, bateu! GOOOOOOOL do Coritiba! Cazu, camisa 11 na mão do certo jogo do São Paulo, ela sobra, Galeano, será que dá pra chutar? Ele prefere a abertura na direita pro Anilson, rolou a bola, bola à frente no cruzamento, o Lago do São Paulo! GOOOOOOOL! 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 GOOOOOOOL no camisa 11! Juan, camisa 18 na cobrança, Marcão no gol pra tentar salvar o Ângelo, 50 minutos e meio do segundo tempo, é a bola da classificação do São Paulo! Marcão tá bem pro lado esquerdo, hein, pra colocar pressão em cima do Juan! Foi autorizado de novo o Juan, posicionado, passadas lentas, vem com a perna direita, bateu, defendeu, Marcão! Pegou o pênalti, o goleiro do Coritiba, a bola vai pela linha de fundo! Pedrinho então vai abrir a cobrança de pênaltis para o time do São Paulo, Pedrinho na cobrança e Marcão na defesa! Marcão já tá pro lado direito, pra confundir, o Marcão bate as luvas, o Pedrinho se movimenta, vem ele, perna direita, bateu pro gol! É gol do São Paulo! Pedrinho, camisa 16, faz o primeiro! Agora sim, vem na corrida, de perna esquerda, bateu pro gol e fez! Gol do Coritiba pra empatar a série de pênaltis! Ângelo, camisa 6, e o Marcão no gol! Gosta de colocar pressão o Marcão, já foi autorizado o Patrick! Vem agora na corrida rapidinho, bateu pro gol e entrou! Gol do São Paulo, segundo gol do Tricolor! Patrick, camisa 6! Tomou pouca distância o Bernardo! Estica os braços o goleiro Arthur, colocando pressão, Bernardo, tomou pouca distância, passada curta, pé na direita, bateu pro gol e fez! Bernardo, camisa 8, empata de novo a série 2 para o São Paulo, 2 para o Curitiba! Tá o Marcão no gol, o Vitor Hugo foi autorizado o pé na canhota, bateu pro gol, o Marcão pegou a bola, entrou! Gol do São Paulo, gol do Vitor Hugo, quase deu pro Marcão! Arthur no gol e Giovani na cobrança! Autorizado o Giovani, se manda o camisa 16, vem de pé na canhota, abriu, arriscou pro gol e fez! Gol do Coxa! Concentrado a Nilson, é o quarto pênalti do São Paulo, demora o Anilson, vai na concentração, agora sim, pé na direita, bateu pro gol e fez! Gol do São Paulo a Nilson, camisa 14, marca o quarto gol no quarto pênalti do Tricolor Paulista! De goleiro pra goleiro, de 1 pra 1, é Marcão na bola, o goleiro, o batedor do Coxa e o Arthur pra defender! Vai o Marcão, correu, bateu pra fora! Que isso, Marcão isolou, mandou longe do gol, bateu pra fora! Se vira agora, Marcão, se o Galeano fizer, acabou! É o quinto pênalti do São Paulo, 4 pênaltis, 4 gols, o Curitiba 4 pênaltis, 3 gols! Galeano tomou distância, posicionou reto, tá na meia lua, Marcão no gol, ele coloca pro lado esquerdo, O Galeano vem na cobrança, marcou a ponta pro lado esquerdo, Galeano correu, paradinha, pro gol! Gol do Tricolor classificado!